Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem vindo ao canal do BRGame, canal exclusivo de games, trazendo a vocês os Coolmonkeys no Playstation 1. Vamos lá, sem muita enrolação, o que vocês querem ver. Vamos ver só o controle aqui. R2, 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 conversal, papapá, papapá. Vamos lá. Ah, tá. Olha, parece massinha. Ele pula. Ih, não bate, só pula. Ah, mas ele deve jogar alguma coisa agora. Só pegar as bolinhas. Acho que agora adquirei o poder, ó. Também não. A arma dele é pular. Em cima doce. Olha o negócio. Lembrando, gente, que os gameplays postados no canal do BRGames são gameplays curtinhos. Porque é só para mostrar o jogo para aqueles que não conhecem o jogo. Para aqueles que não conhecem, relembrar o jogo, matar a saudade. E para ir para os demais ver um noob jogar, tá? Agora, nada impeça. Se vocês querem um gameplay de um determinado jogo mais prolongado, é só pedir. Dar o nome do jogo nos comentários aí. Eu tenho o maior prazer em fazer um jogo mais longo. Apesar que as lives do canal já são... tem jogos já longos, né? Ah, jogo de plataforma, velho. Ah, eu consigo voltar lá? Ah, aconselho. Nervoso que dá, hein? Ah, peguei, peguei. Acho que eu peguei todas. Eu peguei todas. Deixa eu ver se eu peguei todas. Não cabe, hein? Gente, eu sou insistente assim mesmo. Enquanto eu não ver se tem alguma coisa que eu deixei passar, eu fico insistente assim, ó. Fico mesmo, ó. Falei? Na idade, isso aqui não é pra pular, não. Eu peguei o passando com o checkpoint. Ai, que nervoso, velho. Ai, caramba, vai ser mais aqui embaixo. Ai, caramba, vai ser mais aqui embaixo. Para, pô. Para, pô. Vou me acertar você, ó. Eu vou pra um lado e vai pro outro. Será que se eu conseguir 100 bolinhas dessas aí eu conseguir alguma coisa? Ai, caramba, só. Não, falei que é um checkpoint. Não, falei que é um checkpoint. Ai. não é acumulativo não. Consegui mais bolinhas ali, ó. 97, quero ver se 100 você consegue. 5, querendo. Até uma passagem secreta. Ah, pegou um negócio aqui. Ah. 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 Ah... Ah, não é um problema. consegue uma vida sem consegue vida aí eu acabo de perder uma eu posso passar por eles também sem... entendeu? eu posso passar por eles sem querer destruir eles também eles fazem sempre um movimento ó... eu fui burro aqui ó... eu vou voltar aqui ó eu até consegui três ah tá bom gente tá aí demonstrado para vocês Scoob Monk... School Monks um joguinho do Playstation 1 é... espero que tenham gostado lembrando que esse do canal é só para demonstrar os jogos para aqueles que não conhecem passar a conhecer ou para o resto para aqueles que conhecem matar a saudade para os demais ver o Noob Jockey se quiser mais do jogo é só pedir terem o maior prazer em estender ele então fiquem com Deus e fui!